Música Daíê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal venho aqui trazer para vocês pela primeira vez no canal um jogo muito foda que ainda se encontra também em estágio alfa e ele é o que pode ser classificado como um jogo, ou melhor dizendo, um puta de um simulador de sobrevivência galera. É, pelo simples fato dele ter tanto gráficos quanto jogabilidade incrivelmente bem feitas e lindo. É lindo esse jogo pessoal, sério. Eu vou parar de falar tá, porque vocês devem estar ansiosos aí para ver como é que é esse jogo mas eu tenho quase certeza que muitos de vocês aí já conhecem ele. Então bora começar aqui a jogar o Stranded Deep junto com vocês, patriarcas. Vamos lá. Dá um start no game aqui então. Tá perguntando se eu quero apagar o meu save antigo. Eu dei uma testada no jogo antes, né? Pra não passar uma de nube assim um pouquinho, né? Também. Então, claro que eu quero apagar e vamos junto lá, pô. Bom pessoal, eu disse que o jogo, né, ele possui um modo de sobrevivência completamente diferente dos demais pelo simples fato de a gente passar o tempo inteiro dentro desse jato, tá? A gente viaja a trabalho. É mais ou menos assim, tá ligado? Uma viagem assim que a gente faz a trabalho. E à medida do tempo a gente vai ganhando dinheiro e habilidade e vai podendo craftar aí novas poltronas, né? Umas almofadas novas também. E aqui, ó, temos dois pilotos, né? O piloto da Goberto e o copiloto do Rivaldo. Eles aqui estão cuidando do voo. Ah, e claro, tem o sistema de crafting também, ó. A gente pode craftar um monte de bebidas, ó, dentro do avião, tá? Pra gente passar o tempo assim, né? Porque demora um tempinho de uma viagem de um lugar pro outro. Então a gente pode estar craftando algumas coisas aí pra, né, matar aquela vontade, matar aquele tédio durante as viagens. Então bora abrir aqui no tab o nosso inventário. Aqui tem, ó, um lighter, que é um isqueiro. Então vamos botar fogo aqui no martini porque, né, a gente é escandaloso, a gente é rico. Quem é rico toma martini pegando fogo. Ó, aqui, ó, com limãozinho junto, ó, uma laranja. É uma laranja, né? Eu tô meio cego. Então bora tomar aqui, ó, nosso martinizinho. Ele aparece embaixo, uma opção, falando que todos os tipos de crafting podem ser feitos, né, desse jeito aqui no Trainer Deep. E tá mandando sentar porque vai ser uma longa viagem. Bom, bora sentar então. Aqui tá meu PC do trabalho, ó, vou mostrar pra vocês como vai funcionar o sistema do trabalho. A gente pode então marcar reuniões pra esse computador, tá? Então, deixa eu ligar aqui ele. Eita caralho, que porra é essa? Caralho, mano! Explodiu o avião, explodiu, explodiu! Caralho, tá coberto! Donivaldo ajuda a gente aí, porra! Ai, meu Deus do céu, cara! Esses caras, o que que eles tão fazendo, mano? Caralho! Vamos cair, porra! Tamo caindo! Caceta, cara! Olha só a minha almofada que eu craftei tá lá em cima. E cadê meu computador pra não trabalhar, porra! Foi tudo já! Aquele buraco engoliu tudo, pessoal! Caralho, o que aconteceu aqui? Não consigo ver nada, mano! Meu Deus do céu! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nossa! Nossa, estabilizou aqui! Vamos fugir, vamos fugir! Tá tudo... Tá tudo louco! O Dagoberto não aguentou! Nem o Donivaldo! Aqui tá o buraco, ó! É aqui o buraco! Vai, 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 vai! Meu Deus do céu! Que desespero! Que desespero! Onde é que tá a saída daqui? Tá aqui, tá aqui! Chegamos, chegamos! Eita, capeta, mano! Vamos subir pro nosso bote aqui! Carvalho, hein? Olha só isso! Que loucura! Dá pra ver quase nada, pessoal! Meu Deus do céu! E pra completar ainda, a turbina do avião explodiu, hein? Na nossa cara! Caceta, hein? Porra! Bom, pessoal! Olha só! Aqui estamos nós! Eu tava brincando com vocês, tá? Não é só aquilo o jogo! Foi só uma zoeira! Em geral, eu já sabia que era zoeira, porque, pô... Todo mundo conhece esse jogo! Então, como é que funciona o Stranded Deep, Prats? A gente, né? Como vocês puderam ver, caiu aí de um jatinho! A gente tava a trabalho, daí nosso jatinho caiu! Estamos aqui no meio de um arquipélago de ilhas! Aqui tem uma ilha! Lá adiante tem outra! Lá tem outra! Tem várias ilhas aqui pelo jogo, tá? E o mapa, ele é gerado que nem no mesmo sistema do Minecraft, né? Ele é autogerado, então várias vezes ele vai ser gerado de uma forma diferente! Ele não vai ser sempre igual! Então, se tu tiver um amigo que também joga o jogo, é quase impossível dele ter uma ilha exatamente igual a tua! Um mapa totalmente igual o teu, tá ligado? Os mapas aqui são completamente diferentes uns dos outros, a cada vez que a gente joga! Bom, a gente possui aqui o sistema de inventário, né? Que apareceu lá em cima do jatinho, quando tava zoando vocês lá! A gente clica no Tab e a gente começa com esses itens aqui, ó! Com um isqueiro, com uma faca, com uma garrafinha de água e com o remo que a gente usou pra vir até aqui, né? Eu coloquei o bote aqui pra cima, pessoal, porque eu não queria que o mar levasse ele! Durante a noite parece que a maré sobe! Aí tem esse perigo! Mas olha só que legal isso daqui, ó! Parece desenho animado! Vamos continuar remando aqui em cima, ó! Dá até o barulho de água ainda! Bom, vamos começar então a sobrevivência Clicando F, a gente pode acessar aqui esse relógio Vocês podem ver, né? Que não tem nada aqui na tela, não tem nenhuma UDzinha Mostrando minha vida e nem nada Mas quando a gente clica F, ó, e segura Aparece aqui na nossa cara o relógio O cara não vê o relógio assim, ó! Ele vê o relógio assim, ó! Ele se vendo os olhos pra ver o relógio, tá ligado? E aí nesse relógio aparece a nossa temperatura Temperatura aí do nosso corpo As horas, tá? Do dia O dia, primeiro de fevereiro ali E quantos dias que a gente sobreviveu? Tá aparecendo ali zero dias, né? Agora eu só tô meio perdido Não sei se a temperatura é a temperatura do corpo Ou é a temperatura ambiente E quando a gente clica com o botão esquerdo do mouse Aparece aqui, ó! O coraçãozinho ali é a nossa vida O do meio é a nossa fome E o da direita é a nossa sede Aquilo ali vai diminuindo conforme o tempo for passando E se eu não for, né? Me alimentando direito Eu vou acabar morrendo Então tem que me cuidar bem E olha só que foda! Essa faga aqui tem uma durabilidade Então tem que cuidar bastante Porque se acabar a durabilidade E eu não tiver os itens necessários pra sobreviver Eu morro, tá? E olha só que tri também! Tem como escalar Essas palmeiras aqui E pegar aqui em cima os cocos, ó! Eu vou tirar um coco Ele pro chão Acho que só tem um coco aqui Então vamos descer É, realmente só tinha um coco Agora a gente pode derrubar Essa palmeira Com essa nossa baita faca aqui, né? Deixa eu pegar aqui antes com o E, ó! O coco Pronto! E vamos derrubar aqui essa palmeira com a nossa faca Vocês estão ligados que aqui, né? Eu sou o Estalone Eu consegui derrubar os negócios com a faca mesmo Não preciso nem daquela Rambo lá Daquela baita metralhadora Então bora lá Bora derrubar essa palmeira louca aqui Pegamos um coconote já Um coquinho Peraí, ó! Já fiz merda Tava escalando o negócio Claro que eu nunca consegui derrubar Escalando, né? A porcaria da árvore E mesmo assim eu gastei a durabilidade da faca Fiz merda Espero que isso não me prejudique Ó, tá Tá indo, tá indo, ó! Foi, foi! Madeira! Que coisa clichê falar madeira, né? Mas de boa Vamos pegar um stickzinho Que a gente tava aqui nos chamobiando E vamos ficar batendo aqui agora nesse trunk Que significa tronco Até virar log Depois que virar log A gente bate de novo Até virar stick O crafting aqui é muito foda, pessoal Não é pelo menuzinho ali Que a gente faz os crafting, tá? É bem diferente mesmo Vocês vão ver como é que funciona o sistema logo logo Ou seja, primeiro aqui tirar Os sticks aqui de dentro dessa log, né? Tem que ficar batendo, batendo Ó, quatro sticks então E vamos aqui pro meio da ilha Que é a parte de cima aqui Onde a água não sobe durante a noite E vamos começar a dropar aqui, ó No Q Tudo junto aqui Os sticks Tranquilo Ó, clicando aqui em cima Quando aparece esse painelzinho aqui assim, ó A gente clica com o botão esquerdo A gente já pode craftar alguma coisa Com essa quantidade de sticks aqui A gente pode craftar Uma campfire, né? Que é uma fogueira Mas no momento eu não quero fazer isso Eu quero primeiro Craftar um machado Porque daqui a pouco vai acabar A durabilidade do meu Na minha faca Aí eu vou me dar mal, né, pessoal? Então Temos que se cuidar aí E primeiro fazer tudo o que é necessário Pegar tudo o que é necessário Para depois usar os itens que a gente tem Tem que usar tudo com sabedoria aqui nesse jogo Agora eu preciso de Como é que é? Cipó, né? É, cipó Agora onde é que eu encontro cipó, mano? Aqui tem batata, ó Bah, vamos ficar maromba aqui no Aqui na ilha, hein? Ó Os batatão aqui Vou fazer batata doce ali na fogueira Ficar maromba Maromba Ficar maromba E ganhar uns músculos aí Para a gente conseguir levar essas taquara aí Muito mais facilmente Agora Isso é brincadeira, tá, pessoal? Não tem como fazer isso Mas se tivesse ia ser legal Ali! Achamos aqui yuka Yuka, yuka, ó Vamos bater nas yuka aqui, então Pronto Agora virou cipó, ó Vamos pegar esse cipózinho Levar lá para o meio Só que antes, pessoal Deixa eu só arrumar um negócio aqui nas opções, tá? Bem rapidão Que esse áudio Ele tá muito alto Não sei se pra mim Ah, agora ficou bom A gente tava muito alto pra mim Mas acho que pra vocês não tava Espero, pelo menos, né? Bom, agora a gente taca tudo aqui, ó Clica aqui em cima Com o botão esquerdo Do mouse Aê Eu já ia dizer que é porque eu tava falando Não tava dando certo Agora vamos craftar aqui, ó Um Um machado Um machado credo, né? Um machado rude Olha só que rudimentar que ele é Dá até pra ver os negocinhos que tem nele ali, ó Tudo que a gente usou, né? Pra poder craftar ele A pedra O stick E o... E o cipózinho Bom, ainda tem um pouco de faca Vamos primeiro recolher tudo que tem aqui em volta, ó Estamos sem espaço já Caceta, hein? Vamos recolher tudo que tem aqui em volta primeiro Pra depois a gente começar A gastar nossos itens em busca de recursos Vamos tacar essas batatas no chão aqui, ó Olha só, empinei as batatas aqui, ó Empilhei elas todas Vou tacar um coquinho aqui junto Esse coquinho fica aí de boas O que mais que eu posso tocar ali? Ah, mais nada Vamos recolher aí agora Tudo que a gente conseguir Uma pedra E essa daqui é a versão 0.02, galera Então tem muitas novidades aí Na versão 0.01 Nossa, falei sério Tem 0.01 Tinha poucas coisas Agora tem vários tipos de tubarões A ameaça aqui no jogo não é zumbi Não é canibal Que nem no The Forest, tá? A ameaça aqui é a própria natureza A gente tem que lutar no dia a dia contra a natureza Tá? Pra ir pras outras ilhas A gente não pode ir com aquele barquinho Poder, a gente até pode Só que se a gente for e vier um tubarão branco Ou um tubarão maior e mais forte Olha, na frente tem um tubarão, ó Acho que ele é o tubarão branco Se ele vier pra cima da gente Do bot Ele pode derrubar facilmente a gente na água E matar a gente Então tem que ter muito cuidado Ó, aqui já achei uma comida Um caranguejo, né? O seu seriguejo lá do Bob Esponja E parece que não tem mais nada no chão aqui Que a gente possa pegar Vamos pegar então aqui outro caranguejo Só que tem que cuidar também Que tudo no jogo aqui tem vida, tá ligado? Então eu não posso matar todos os caranguejos Tem que cuidar bem os caranguejos que eu vou matar, ó Esse daqui, por exemplo, é uma fêmea Então, ó, a gente pode ver aqui Que nessa região tem mais macho do que fêmea Não, perdão Tem mais fêmea do que macho Então a gente pode matar aí Umas fêmeazinhas, filhotes, ó Que daí não vai acabar A escassez de ciria aí, né? De caranguejo Não sei como é que vocês chamam esses bichos Que se a gente for matando Por exemplo, se matar todas as fêmeas aqui Não vai ter como eles se produzirem mais Se matar todos os machos também Então tudo segue uma lógica, né, pessoal? Então tem que ser tudo, ó Feito usando a cabeça O coco É o coco, ó Tem que ser tudo Feito usando o coco Não, não quero tudo Eu quero o coco, ó Tem que usar o coco, tá ligado? Bom, vamos ver como é que tá aqui A minha sede Ó, tô com um pouquinho de fome E que horas são agora da tarde? Opa, já é uma e pouca da tarde Beleza Então o que a gente pode fazer agora? Deixa eu clicar aqui em cima, ó Dá pra craftar mais um machadinho Mas por enquanto não me interessa E uma campfire, né? Campfire E vamos ter que craftar essa campfire Num lugar tático também Pra com que o vento não Não apague o fogo Assim quando acender Acho que mais ou menos aqui é assim, ó Pessoal, se eu conseguir Não, acho que aqui do lado, né? Tem um craftar aqui dentro Dentro não tem E aqui? Ah, vamos lá Deixa eu craftar aqui, pô Deixa eu Eu praticar aqui Na tática É, não dá ali Aqui, aqui, aqui Aí Isso aí, garoto Não, eu craftei Perto das pedras Pro Pro negócio não Não apagar facilmente Quando eu boto em cima Deleta as pedras Que bosta, tche Bom O que a gente pode fazer agora Por enquanto mais nada Não temos Né Mais nada interessante aí Então vamos recolher mais um pouquinho De cipó aqui nas yucas Aqui, ó Cipózinho Vamos tacar o cipó aqui Vamos colocar já Esse caranguejo pra cá também Mais pedra Vamos gastar essa faquinha que a gente tem Vamos ficar com ela no inventário aí A gente já tem o O machado credo, né Então Vamos aproveitar que a gente já tem Outro negócio Vamos gastar tudo que a gente tem aqui Vamos Pegar mais sticks Tem como construir cama, tá Isso, isso Cama Tem como construir cama Puta merda Agora eu já tô gastando aqui Não tem importância A gente pega a madeira daqui Depois a gente pega lá em cima As folhagens Do resto da palmeira E esse jogo, pessoal É muito foda Olha só o gráfico dessa coisa O negócio tá indo em alfa, hein Olha o gráfico desse daqui A beleza que esse jogo tem Tô rodando aqui Tudo no high A 60 frames pro segundo Eu vou pôr esse primeiro vídeo aqui Do Steiner Deep Em Em 30 fps, tá Mas Quem sabe O segundo vídeo eu posso pôr aí no Na casa dos 60 Mas tudo depende de vocês, né Vocês que tem que me dizer Se querem Ver vídeos a 60 fps Ou a 30 E eu tenho certeza Que vocês vão me pedir Pra trar que vocês podem fazer Uma série aqui, né No canal Desse vídeo Porque, pô Desse vídeo Desse jogo Porque esse jogo, pessoal Ele é incrível Eita Já acabou aqui A minha Minha faca Bora pegar, então Eita Já foi Caraca, mano Vale Duas batidas aqui Com esse Com esse machadinho Já quase foi O log ali Bora continuar batendo Ó Pegamos aqui agora As folhas Vamos levar pra cima Largar lá no meio de tudo E eu quero pegar mais folhas De palmeira Porque daí assim Eu vou poder construir Minha cama O carinha Ele cansa aqui no jogo Então Se a gente não Deixar ele devidamente Descansado Ele vai começar a fazer As tarefas mais devagar Vai demorar mais tempo Pra fazer tudo No geral, tá ligado Então a gente não pode Deixar isso acontecer Tem que Alimentar ele bem Deixar ele dormir direitinho Pra não dar merda Então vamos pegar Mais madeira aqui E ver se acha Até mais yuca Porque Yuca É essencial Nossa, cara Voou longe Esse daqui Esse stickzinho Yuca é essencial Porque só ela Que Que dá o cipós, né E é com cipós Que a gente faz Grande parte das coisas Aqui no jogo Sem o cipó A gente pode usar stick Só pra alimentar Uma fogueira Ou pra fazer outra fogueira Bora largar aqui Então Vamos ver como é Que tá Minhas necessidades É, ó Tá ficando com Bastante fome E com sede Então vamos comer aqui Pela primeira vez E beber, né Só pra vocês ver Como é que é Esse sistema Agora onde é que eu coloquei A fogueira Ali na frente, ó A gente pode acender ela Com, obviamente O isqueiro Ainda bem que tinha Esse isqueiro aqui Senão ele tem que ser No pauzinho ali, né Ficar se dando negócio No pauzinho ali Ia ser difícil Bora botar o fogueiro Fogo, então E olha só o efeito Do fogo, galera Olha só esse daqui Na frente Eu tô apontando ainda Mas olha só, velho É Exatamente o efeito Do humor massa Que tem na vida real, ó E do fogo Que a gente vê Por ele, né Os objetos que ficam atrás Sempre distorcem Bom, então tá aqui Uma campfire Nela a gente pode Cozinhar nossas comidas Tá Além de se aquecer também Vamos ver Agora, falando nisso Se a gente se aquece Perto dela Ou se esses graus aí Que tem Celsius É a temperatura ambiente É, pelo visto Acho que é a temperatura ambiente Não subiu quase nada E olha só o efeito Da iluminação Que tem no relógio A gente tem que realmente Pegar um ângulo bom Pra poder ver as coisas As informações do relógio Senão o sol atrapalha Quer ver? Senão o sol atrapalha A gente de ver Olha que foda Beleza Vamos tomar então Um coquinho aqui Vamos pegar esse machado Ó Green coconut Virou coconut A gente bate mais um pouquinho Virou green cable Agora a gente pode tomar A gente pode aproveitar o coco Pra comer ele também Olha só Depois que a gente bebe A gente bate mais um pouco Ó Virou coconut half E agora a gente pode consumir Isso daqui sem nenhum problema E vamos ver como é que tá Nossa Nossas necessidades agora Bom Tá com um pouquinho de fome ainda Então vamos comer mais um pouquinho Não saciou Mas Né Saciou um pouquinho Tava com risquinho a menos De fome Agora tá com risquinho a mais Eu queria mostrar pra vocês também O sistema de assar bicho ali Que é meio complicadinho Levei um pau pra prender Mas Vamos lá Aqui é batata Tem que começar batata também Eu acho Mas cadê o Paguei tudo aqui em cima agora Desnegócio Não vou achar o O que eu quero mostrar pra vocês Que merda É Por enquanto eu não posso craftar Nada de diferente Vamos ver se eu acho Mais um caranguejo Quero assar o caranguejo Pra vocês verem Aqui ó Toma na cabeça Vamos comer um caranguejinho Agora A gente não pode comer ele cru Senão A gente passa mal Fica doente Derrubar Dropar aqui o caranguejo No chão Vocês viram né Que eu tomei o coco E deixei ele oco Até rimou Tá vamos dropar aqui O negócio ruim É de pegar ele ó Tem que segurar Os dois botões do mouse E bem devagarinho Tentar deixar ele em cima Paradinho ali Da fogueira Ele vai cozinhar Mas é isso que eu demoro Pra prender ó Demora um tempão Pra conseguir fazer isso Vamos ver Ficou 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 Ó o barulhinho Tá dando barulhinho Né Nos estalinhos Tá estalando toda A articulação ali Do caranguejinho Vou comer um caranguejo Aí hoje Patriarcas Maromba aí Projeto maromba Já tem batata doce Agora mais uma proteína A mais aí Né Ainda tá Assando o bichinho Eita bichinho Por que tu pulou fora Pô Tô ansioso Pra comer tua carne Vamos ver Agora vai ficar Agora ficou em cima Depois já sai Eu vou dar um barulhinho De relógio Tipo um Tipo isso Daí a gente vai poder Consumir O senhor Caranguejo Bom Tá demorando um pouco Hoje Não sei por que Só porque eu tô falando Do barulhinho Tem que dar barulhinho Até agora nada Do barulhinho Né Sacanagem comigo isso Ó Agora ele virou Cooked Crab Vamos pegar aqui ele Vamos novamente Dar uma olhada No nosso relógio Ele brilha de noite Ó Tem LED no reloginho Vamos comer aqui então E Já é Elvinsons Tá tudo 100% Agora Bom Pó Trabalho Eu acho que vou encerrando Esse primeiro vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se quiserem aí que eu continue Com a série Por favor Avaliem o vídeo Deixando também Os seus likes favoritos E claro Comentem né Porque Pô Tudo depende de vocês Aqui no canal Olhem só Esses gráficos Até Olha só Até a iluminação Que o sol Deixa na lua E depois a lua Ilumina Fica desse jeito No jogo Que coisa linda Pessoal Sério Esse jogo merece Continuação Merece uma série Porque pô É um baita De um jogo Não é só isso daqui Que eu vou ser pra vocês Tem muito mais coisa Pra fazer no jogo Eu tenho até que aprender Eu sei que tem como Fazer uma cama Fazer um barraco Fazer baú Pra guardar os itens Mas pra gente Vai ter modo multiplayer Esse jogo promete demais Pessoal Então Eu espero que vocês Curtam aí a série Me deixem uma dica Se caso souberem também Porque eu tô ligado Tô ligado que tem patriarca Que já joga o jogo E já manja um pouquinho Nos paranauê Pra me deixar umas Dicas legais aí Tá Então é isso daí Muito obrigado a todos Aquele abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau